Viva Malta, daqui Remagic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats e sejam muito bem-vindos também a mais um vídeo do nosso curso oficial de Ableton Live 9 para iniciantes. Neste vídeo vamos falar de plugins e quando falamos de plugins estamos a falar de VSTs, VSTIs e AUs. Vamos falar de Max for Life, que é uma funcionalidade do Ableton Live relacionada também com plugins e com VSTs, com extras para o nosso Ableton Live e vamos também falar sobre diretorias. Eu já falei neste assunto no primeiro vídeo do curso, este vídeo vou entrar um pouco mais a fundo na questão, vou-vos mostrar inclusivamente alguns VSTs e como é que eles funcionam, qual é que é a dinâmica de funcionamento dos VSTs e VSTIs no Ableton Live e vamos também aprofundar as diretorias. A importância da organização de diretorias e fecheiros no Ableton Live para que se possam organizar e não perder muito tempo à procura da informação quando estiverem a carregar. Antes de avançarmos eu queria apenas pedir o vosso like e se estiverem aqui pela primeira vez não se esqueçam de se inscrever e de ativar o sino das notificações para receberem todos os nossos vídeos. Os VSTs e VSTIs funcionam exatamente da mesma forma que funcionam os instrumentos e os audio-effects nativos do Ableton Live, são os plugins de origem que vêm nas bibliotecas do Ableton Live após a instalação. Isto mediante a versão que estão a utilizar, quer seja a versão Lite, a versão Intro, Standard ou Suite. Portanto, os VSTs e os VSTIs vão funcionar da mesma forma. Antes de avançarmos eu também gostava só de diferenciar aqui o que é que é VST e o que é que é VSTi, porque quando estamos a falar de VST estamos a falar de Virtual Studio Technology. É uma forma de emular a tecnologia real de estúdio de uma forma digital numa DAW. E quando falamos de VST estamos a falar principalmente de efeitos ou de plugins de efeitos. Se estivermos a falar de VSTIs, estamos a falar também de Virtual Studio Technology, mas o I representa instrumento, portanto deixa de ser só um mero efeito de áudio ou MIDI e passa a ser um instrumento. Portanto, a emulação do instrumento, imaginem um VSTi de piano ou um VSTi de guitarra, isso seria a representação do instrumento de forma digital, enquanto que o VST é a representação do efeito de áudio ou MIDI. Aqui no caso do Ableton Live, os VSTIs e os VSTIs vão aparecer aqui do lado esquerdo, dentro desta diretoria de plugins, e conforme podem ver eu já tenho aqui o Zeta, o Silent, o Ozone, o Nexus, o Daily Beats, que é o VSTi produzido pelo Tiago Duarte com a Skin KV, vou já carregar aqui para vocês poderem ver. E depois tenho aqui o Broomstick Bass, que é um VST de baixo. E isto aqui são basicamente VSTIs, essencialmente. Tenho aqui o Ozone, que é um VST, mas o resto são VSTIs, porque é através destes VSTIs que eu queria muitas vezes moldir as harmonias e construir as músicas em si. Aqui no caso do Daily Beats VST, temos aqui vários instrumentos, por exemplo, piano, monogram de piano, funk guitar, guitar pinch, RPC, music box e por aí vai. Temos aqui vários instrumentos para podermos criar melodias e harmonias. Enquanto que, por exemplo, se eu estiver a falar de VST, isto aqui é um VSTi, porque tem a ver com instrumento, mas se eu estiver a falar de VST, posso ir aqui, por exemplo, para o Ozone, que eu vou ter que colocar, não vou colocar o Ozone como instrumento, portanto, ele não vai ser carregado aqui. Também posso carregá-lo aqui, se quiser enviar áudio, por exemplo, de outra máquina para aqui, eu posso utilizar este VST como um instrumento, porque ele vai estar a receber, por exemplo, o som de uma bateria aqui e a processar depois o compressor ou o efeito que eu quiser nesta régua. Ok, mas a dinâmica de VST e VSTi, pelo menos é como eu trabalho, eu trabalho com o VST no sentido de efeito e com o VSTi no sentido de instrumento, por isso eu não costumo colocar os VSTs dentro da sessão e coloco sim dentro do instrumento. Agora, por exemplo, aqui no Daily Beats, eu venho aqui em baixo, tenho aqui o Isotope da Ozone e depois posso aqui aplicar o efeito que eu quiser. E como eu disse, isto funciona exatamente da mesma forma que os plugins do Ableton Live, porque da mesma forma que eu carrego aqui o Isotope, eu posso carregar aqui, por exemplo, um compressor. Eu agora estava à procura de compressor, mas pode ser aqui um reverb, exatamente. Posso colocar aqui um reverb e conforme podem ver, este VST aqui funciona exatamente da mesma forma como o reverb dentro de uma faixa de MIDI, neste caso, ou de áudio, depende. Agora vou fechar. E para abrirmos as propriedades do VST ou VSTi, é sempre aqui nesta chave. A gente clica aqui na chave, o VST aparece ou desaparece, ou o VSTi, no caso. Aqui temos a falar do Daily Beats VST, VSTi, e aqui do Isotope VST. Aqui já é o reverb, agora vamos apagar. Isto é um vídeo assim, um pouco mais aprofundado a nível do VST, VSTi, AU. É claro que para quem está aqui no canal e já mexe com o Ableton Live, isto não será novidade, este assunto está direcionado para novos utilizadores do Ableton Live, e por isso é que entra aqui diretamente na série do curso. Também temos os AUs, e é importante nós falarmos sobre isto, porque quando falamos de VSTs ou VSTis, estamos a falar de tecnologia de estúdio, de um formato digital, mas na plataforma PC. Agora, quando estamos a falar de AUs, estamos a falar exatamente do mesmo, mas nas plataformas Apple. Portanto, não faz sentido utilizarmos AUs em sistemas operativos Windows, como não faz sentido utilizarmos VSTis ou VSTs em sistemas operativos da Apple. Essa é a diferença entre VSTs e AUs, e depois ainda temos os RTAs, que é exatamente a mesma coisa, mas é tecnologia para a plataforma Pro Tools, uma plataforma muito mais avançada de produção, e num sentido muito mais profissional. Essa diferença é importante explicar, para quando estiverem à procura da informação, não estarem à procura de algo que não funcione na vossa plataforma ou no vosso sistema. Para localizarem as diretorias de VSTs do vosso Ableton Live, terão que vir aqui ao Options, Preferences, e dentro dos Preferences, depois vamos aqui ao File Folder, e dentro do File Folder, vamos ter aqui as diretorias dos plugins, ou dos VSTs, conforme podem ver aqui, Use VST Plugin Custom Folder. Agora, a dica que eu deixo sempre, já falei nisto ao longo deste curso mais de uma vez, é centralizarem todos os VSTs e todos os VSTis dentro de uma única pasta, para que quando quiserem usar eles todos, possam fazer de uma forma simultânea. Se tiverem os VSTs espalhados pelo vosso disco, vão ter que estar sempre a alterar a diretoria, quando querem utilizar um VST, e não vai permitir utilizar mais de um VST, caso esses VSTs estejam espalhados por diversas diretorias. Isso é muito importante para que quando carregam aqui então os VSTs, eles apareçam todos listados aqui nas diretorias do Plugins do Ableton Live, conforme podem ver aqui. Já agora, vou-vos mostrar aqui alguns plugins que eu gosto muito de utilizar, e que posso deixar como sugestão, o Nexus 2, por exemplo, é um sintetizador com muitos presets já, e muita coisa por onde poderão começar a trabalhar e a experimentar, tem aqui muitas coisas interessantes. Eu para já não vou criar aqui nada com ele, era só para vos mostrar o interface, e conforme podem ver, o interface nada tem a ver com o Ableton Live. Isto também é um VSTi Standalone, vocês podem trabalhar com ele fora do Ableton Live, por isso é que ele tem um ambiente ou um interface próprio e não pertence a Ableton. É desenvolvido por outra empresa que permite que este plugin seja utilizado aqui no Ableton Live e em muitas outras DOS, como Fertilups, Reason, Cubase e muito mais. Também gosto de utilizar, como já vos mostrei, o Daily Beats, e já agora vou também deixar na descrição o link gratuito para este VST. Deixa-me só confirmar aqui. Está aqui assim, exatamente. Vou-vos deixar aí o link para o vídeo tutorial de instalação, onde contém o link para dar um modo gratuito deste VST, que foi patrocinado aqui pela KV Music Beats quando foi lançado. Portanto, confiram no cartão e na descrição do vídeo o link para este vídeo. Para além destes dois VSTs que eu falei, do Nexus e do Daily Beats, também gosto, claro, de utilizar o Zeta. É também um sintetizador muito completo e tem muito mais presets, inclusive, que o próprio Nexus 2. Conforme podem ver, temos aqui instrumentos e presets de instrumentos que nunca mais acabam. Isto aqui acaba por ser uma fusão de VST com VSTi, porque para além de nos dar a funcionalidade dos instrumentos, depois também nos dá aqui uma grande parametrização a nível de osciladores, osciladores de frequências baixas, envelopes, filtros, modulação e muito mais. Ainda temos aqui também um Master com algumas informações. Portanto, isto acaba por ser um mix de VST com VSTi e, portanto, chamamos-lhe por VST neste caso. Adiante, vamos ter o Max for Life, que está aqui logo por cima dos plugins no explorador, ou nas categorias do Ableton Live. E o Max for Life funciona exatamente como os instrumentos, audio effects e midi effects nativos do Ableton Live. O que podem fazer a partir do Max for Life é descarregar diretamente da Ableton novas ferramentas para o Ableton Live, para que possam maximizar muito mais a experiência com a DAW, para além de estarem a utilizar VST externos e os plugins e instrumentos nativos do Ableton Live, ainda podem acrescentar mais plugins desenvolvidos para o Ableton Live e para maximizarem, como eu digo, a vossa experiência enquanto produtores, para terem mais efeitos, mais instrumentos e coisas novas. Depois de instalarem o Max for Life na vossa máquina, ele vai aparecer assim aqui em três categorias, Max Audio Effects, Max Instrument e Max Media Effects. Portanto, corresponde exatamente àquilo que temos aqui na diretoria, instrumentos, audio effects e media effects. Só que aqui são os extras que descarregamos da Ableton.com. Se eu carregar aqui, por exemplo, o Max Instrument, aqui sim, reparem que ele já me abriu aqui o Max Instrument, e eu agora vou começar então a acrescentar dentro deste Max Instrument os instrumentos que eu quero. O Max for Life não serve só para acrescentarmos funcionalidades novas ao Ableton Live, mas também para criarmos os nossos instrumentos. Juntarmos vários instrumentos para criarmos a nossa solução personalizada. E o mesmo vai acontecer depois com os audio effects e com os media effects. Eu tenho aqui já o Max Instrument, ou tenho aqui o Daily Beat como instrumento, e eu posso carregar aqui o Max Audio Effects aqui dentro, e começar a carregar efeitos de áudio dentro deste Max Audio Effects, para criar um efeito de áudio personalizado. E a estreja no topo de bolo, aqui relacionado com o Max for Life, do Ableton Live, é vocês poderem também criar e desenvolver de raiz, conforme já podem estar a ver aqui no programa Max, que é o que estou a mostrar agora, podem ser vocês mesmos a criar um plugin de origem. É claro que isto envolve um conhecimento muito mais aprofundado sobre engenharia de som, sobre sound design, sobre programação informática, isto não é uma funcionalidade que está à disposição de todos do ponto de vista técnico, porque exige muito conhecimento que vai para além da produção e do beatmaking em si, para poderem criar VSDs ou plugins por vocês mesmos. Portanto, conforme podem estar a ver aqui, eu criei um novo patch e eu poderia começar agora a carregar aqui, então, por exemplo, as funções desta aplicação, pois a aplicação está toda criada, está toda roteada a nível de sinal, poderia exportar e carregar isto no meu Ableton Live e utilizar eu um plugin criado por mim mesmo. É muito à frente, isto já é muita informação aqui, já foge um pouco da nossa esfera de produção, mas se eventualmente quiserem entrar a fundo nesta questão, no desenvolvimento de plugins para o próprio Ableton Live, podem instalar o Max for Life e podem utilizar aqui o Max for Life diretamente no vosso projeto. É claro que se descarregarem da Ableton.com, vão estar a descarregar sempre plugins que foram criados por outros desenvolvedores de plugins e a Ableton dará aqui mais destaque sempre aos plugins mais populares. Existem vários. Eu vou-vos deixar aí alguns links na descrição para os packs e para as bibliotecas em Ableton.com, caso queiram descarregar esses plugins para o Max for Life. E assim, já falámos aqui mais a fundo, digamos assim, em relação aos plugins, VSTs, VSTIs, AUs e plugins específicos e dedicados para o Ableton Live através do Max for Life. Outra questão que eu acho muito importante falar, tem a ver com as diretorias, também já falei nisto noutros vídeos, não falei tão a fundo aqui no curso, que é terem uma boa estrutura de diretórios, quer a nível de projetos, a nível de samples, a nível de plugins e tudo mais. Terem tudo centralizado para que seja mais fácil vocês se organizarem e quando quiserem migrar a vossa DOI e todos os vossos projetos associados, seja muito mais fácil. Não tenham tudo espalhado pelo computador, centrem samples em pastas dedicadas, projetos em pastas dedicadas e plugins extra ou VSTIs, como eu falei há pouco atrás no vídeo. Depois aqui nos places do vosso browser, podem então adicionar manualmente aqui pastas e projetos específicos para atalhar o caminho, porque depois dentro da vossa pasta central irão ter muitas subdiretorias, onde vão dividir os samples, os anos, os projetos, não é? Depois depende da organização pessoal de cada um, então nós podemos atalhar aqui no adfolder, adicionando novas diretorias ao nosso explorador, para ficar mais fácil. O local onde configuram as três bibliotecas principais do Ableton Live é aqui no Options, Preferences e depois tem aqui Library. E dentro do Library já tem aqui três bibliotecas principais para configurarem antes de começarem a usar a DAW, que é a biblioteca de instalação, quando o Ableton é instalado, portanto é aqui que vão indicar onde é que ela está, caso tenham instalado o Ableton sem biblioteca. Depois temos aqui a localização da biblioteca do Ableton Live 8, caso tenham migrado do Ableton Live 8 para o 9, e têm aqui ainda a vossa biblioteca pessoal principal. Caso tenham feito essa migração de máquina e querem ir buscar todos os vossos projetos e samples, é aqui que vão ter que localizar. Depois aqui no adfolder, que eu falei há pouco, é caso que queiram especificar atalhos dentro dessas bibliotecas, ou até tenham mesmo um projeto externo, uma situação mais pontual e queiram colocá-la diretamente aí atalhada nos vossos places da biblioteca. Para determinar, eu queria falar aqui um pouco de troubleshooting. Esta questão também é muito importante, porque o Ableton Live, sendo uma aplicação informática, está suscetível a erros. Problemas relacionados com hardware, com software, com firmware, com configurações, drivers, e por aí vai. E, portanto, o Ableton Live nem sempre tem resposta para tudo quando surgem problemas e limitações a nível da hardware, por exemplo. Uma sugestão que eu dou sempre, caso queiram gravar áudio, é utilizar uma DAW externa, uma DAW dedicada para a gravação de áudio, por exemplo. Quando querem gravar a vossa voz ou um instrumento e têm um PC fraco, aí eu sugiro que instalem uma aplicação extra dedicada para a gravação de áudio e depois importem as gravações para o Ableton Live. Isso, por exemplo, vai facilitar muito e vai tornar o processo de mistura e produção muito mais leve para a vossa máquina. Caso tenham problemas relacionados com drivers, com erros, com coisas que muitas vezes não há assim uma explicação nas próprias ajudas do Ableton Live, é procurarem sempre em fóruns e em locais de debate sobre a questão, sobre Ableton Live. Até mesmo em alguns canais do YouTube poderão encontrar alguma informação. Nesse sentido, não há muita informação, confesso, quando é questões mais técnicas e mais específicas, mais relacionadas com compatibilidade informática, drivers, etc. O ideal é sempre procurar em fóruns e na internet. Nem sempre tudo está no YouTube, por isso é muito importante vocês também saberem procurar essa informação fora aqui do canal e fora do YouTube. E é com estes temas que vamos então concluir aqui o módulo 3 do Ableton Live, deste curso produzido pela KV Music Beats para iniciantes. No próximo módulo vamos já entrar na questão MIDI, na questão do controle físico do Ableton Live. O módulo chama-se mesmo Maximizante, portanto é passarmos o controle do Ableton Live para a ponta dos nossos dedos, libertando-nos do teclado do computador e do rato, portanto para passarmos a operar o Ableton Live de uma forma muito mais musical, muito mais natural. A ideia do quarto módulo é essa. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo até aqui, espero que tenham conseguido ajudar esmiuçando aqui um pouco estas questões. É claro que agora tudo isto passa por vocês experimentarem. Este vídeo aqui não foi dedicado para ensinar a mexer com os VSTs especificamente, ou com os VSTs, não. É para vocês perceberem como é que funciona a dinâmica, porque ela é exatamente igual como se estivessem a utilizar plugins e fontes do próprio Ableton Live. Foi isso que eu quis passar aqui neste vídeo, também dando aqui um laminé, uma introdução ao Max for Life, está bom? Portanto, deixem aí embaixo o vosso comentário, a vossa dúvida ou questão, caso haja algo que não tenha ficado bem esclarecido, fiquem à vontade. Não se esqueçam também de deixar aquele like para fortalecer o canal e ajudar este projeto a crescer aqui no YouTube. Se estão aqui pela primeira vez, reforço, inscrevam-se para ficar a par de tudo aquilo que estamos a publicar. Ativem o sino das notificações para receber todos os nossos envios. E caso queiram um acompanhamento ou um feedback extra relacionado com a produção, com os vossos trabalhos, passem também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Dailymotion. Por lá, dou um suporte muito mais próximo à comunidade, esclareço dúvidas, avalio trabalhos. E também ficam a par de tudo aquilo que está a ser feito nos bastidores da KPV. Não se esqueçam também de consultar as listas de reprodução que estão na descrição do vídeo, a lista de reprodução para este curso, caso não tenhas visto os vídeos anteriores. Portanto, o módulo 1, 2 e 3 completos. E outros cursos aqui do canal, como Frutilups, MIDI Controllers, os Vlogs Mindset, Tutoriais, Instrumentais e por aí vai. Fica ligado, o meu nome é Remagic. Vou ficando por aqui. Despeço-me com um grande abraço e... Halo! Fica ligado, o meu nome é Remagic.